Olá, você já está assistindo o Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. Sábado e domingo a gente dá uma folga aqui para o pessoal, para o pessoal ficar prontinho para a segunda-feira. Como hoje é segunda-feira, então nós vamos tratar de um problema muito sério que é o direito do consumidor. E eu já vou dizer para vocês quem é que está falando aqui. Lembrando a vocês que vocês podem mandar as perguntas para o nosso e-mail, que é o que está aí na tela, e também para o nosso WhatsApp. Qualquer um deles, vocês chegam aqui as perguntas e todas elas serão respondidas. Não tem pergunta aqui que não seja respondida. Está bem? Eu hoje vou ter o prazer de conversar com o professor Cláudio Bonato. Tudo bem, professor? Tudo bem, Machado Filho. Minha saudação, saudação aos telespectadores. Porque estamos há 21 anos juntos. 22 já vai fazer. 22 anos. Então, é sempre bom estar aqui contigo. Está bom. Muito obrigado, professor. A recíproca é verdadeira. Isso aí o professor já sabe. A primeira pergunta, professor, eu já mandei as perguntas para o professor já antecipadamente para que ele tome conhecimento do que vai ser perguntado. A primeira pergunta é da dona Lúcia. Ela fez um lanche em um quiosque, em um shopping e quando foi pagar não tinha um troco. Professor, o que acontece numa hora dessas, professor? Essa questão do troco, ela há um tempo atrás sempre foi muito problemática, principalmente nas tarifas de ônibus, lá na década de 80, saiu uma lei específica para o transporte coletivo, no sentido de que as empresas de ônibus tinham que ter troco para cédulas que não superassem a 20 vezes o valor da tarifa. Mas legislação específica sobre todas as atividades no mercado, não há. Procura-se interpretar o Código de Defesa do Consumidor, a prática avulsiva lá do 39, inciso 4. E hoje em dia a tarifa de ônibus não tem mais problema, porque a maioria, esse bilhete tria, então raramente se usa. Mas uma coisa, telespectador, nós temos que ter em mente, o primeiro lugar é ter empatia. Ora, se eu vou tomar um cafezinho em um estabelecimento comercial e eu só tenho uma nota de 100 reais, me parece que não custa nada perguntar, olha, eu gostaria de tomar um cafezinho, mas só tenho 100 reais, vocês têm troco? Porque senão é tirar proveito da situação. A gente não tem que ser solidário só em ocasiões de calamidade. Viver em sociedade é solidariedade a cada momento. Se coloque no lugar do comerciante. Eu gasto 2 reais e dou uma nota de 200 reais. Ora, e parece que eu quero é sacanear com o comerciante. Então, primeiro de tudo, bom senso. O que o comerciante disse para a Lúcia? Não, eu não tenho troco, a senhora não precisa pagar. Ela se sentiu constrangida porque ela não aceitou o produto de graça. Então, Lúcia, com todo o respeito, não sei o que você pode fazer se você entrar com uma ação judicial contra o estabelecimento, você não vai levar. A não ser que ele tenha constrangido você de público. Não, como você narra aí particularmente. Que coisa séria. E isso acontece seguidamente. Seguidamente, mas nós temos que ter tolerância com as coisas. Puxa vida, quantos estabelecimentos aí. Tem um supermercado aqui de Porto Alegre que implantou lá um cata-moeda. Eu sou um que quando eu tenho moeda no carro, que vai sobrando, vou lá e troco. Troca, claro. Troco por vale e compra. Está certo. Porque o que eu vou ficar fazendo com um caminhão de moeda no carro? É verdade. E cada um de nós vai juntando, juntando, juntando. Daqui a pouco tem um porquinho cheio de moeda. Leva lá para o estabelecimento. Leva lá para o estabelecimento, claro. A próxima pergunta é de um anônimo. Fiquei interessado em comprar um terreno em um loteamento. O panfleto tinha imagens maravilhosas do local. E quando o anônimo esse foi conhecer o local, era um desmatado. Não tinha nada, 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 nada de infraestrutura. E daí, professor? Isso é publicidade ganosa. 37, parágrafo primeiro, do Código de Defesa do Consumidor. E, inclusive, é crime lá do artigo 67, 68. Então, dá para representar na questão criminal, na delegacia de polícia do consumidor, para que outras pessoas não tenham que se deslocar, chegar lá, não é aquilo que está sendo apresentado. Então, vai resolver o problema daqui para frente. Agora, se você, telespectador anônimo, se sentiu prejudicado porque gastou gasolina ou gastou tarifa de transporte coletivo, você tem direito, sim, a ter uma indenização por esses danos sofridos. Está bem, meu amigo? Mas aí é uma questão particular sua. Mas eu, se fosse você, representaria na delegacia de polícia, para que essa publicidade enganosa seja retirada do ar, porque está sendo cometido um crime de ação penal pública incondicionado. Pois é, isso aí acontece muito comum. É comum e cada um de nós tem que ser o policial disso. Claro. E, Machado Filho, tem um dispositivo no Código de Processo, perdão, que a autoridade deve, é dever da autoridade pública, e qualquer pessoa pode, e aí é faculdade, prender quem se encontra em flagrante delito. Então, você encontra o flagrante delito, o senhor está preso, chama a polícia. Claro. Mas quem é que vai exercitar isso? Ah, ninguém, ninguém. Não, não vai fazer, eu vou me incomodar. Então, essa coisa da gente ir passando para frente faz a sociedade que nós temos. O que o brasileiro empurra com a barriga é brincadeira. É uma questão ambiental aqui. Eu fui coordenador de meio ambiente aqui na capital, na década de 90. Muitas e muitas ações que nós entrávamos para proteger aqui o delta do Guaíba, nos chamavam de xiitas. Xiitas. É, é coxatos. Eu cansei de ser chamado de eco-chato. Está aí, ó. Está aí, ó. Está aí. Tá? O centro completamente inundado. Completamente inundado. Tá. Vamos agora para a pergunta da Maria de Canoas. Tem uma previdência privada desde 2001 para ser resgatada quando eu saísse da empresa. Essa previdência foi feita através da empresa na qual eu trabalhei 39 anos, desde 1984. E daí, professor? E daí, professor? Mas, olha, Maria, que bela pergunta que você faz no final. Posso reclamar judicialmente, mas não só pode como deve, Maria. Porque, olha que telespectador. nos foi retirar, para a vivência em sociedade, nos foi retirado o poder de fazer o direito, não é? Cada um de nós tomar ações. Pela força, aí vai vingar a lei do mais forte. Não. Hoje, numa vivência em sociedade, vingora a força da lei e não a lei da força, como todos nós sabemos. Então, buscar o judiciário para resolver uma questão é um direito sagrado de cada cidadão assegurado na Constituição Federal, no artigo 5º, inciso 36. É um direito universal do cidadão brasileiro buscar o judiciário. Você pagou durante 39 anos e agora que vai usufruir, não quer lhe devolver, vai imediatamente ao judiciário. E se for até 40 salários mínimos no juizado especial cível, não precisa nem contratar advogado. Tá, Maria? Vai, Fino. Isso aí é mais fácil acontecer do que qualquer outra coisa. Mas acontece muito, acontece muito, principalmente as previdências privadas, que eu não vou citar nome aí, que muitas delas quebraram e o consumidor ficou a ver navios, como se diz lá em São Gabriel. A próxima pergunta é da dona Marisa. Comprei um produto pela internet que me foi entregue no prazo previsto. Ao abrir a embalagem, constatei que o produto era bem diferente daquele que constava no site, além de ser de baixa qualidade. E daí, professor, o que a dona Marisa faz? Olha só que bela pergunta, né, Marisa? Isso aí, questões como essa da dona Marisa, telespectador, é que fazem com que a gente visualize o objetivo principal da norma do artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor, que prevê o direito do arrependimento sem qualquer motivação. Tá entendendo? Quando a compra é feita como ela fez pela internet. Por quê? Porque a compra e venda é chamada pelos doutrinadores de compra e venda emocional. A pessoa vê o anúncio na TV, essa torradeira aqui, a que eu estou precisando, e pá, compra. Só que ele não teve contato com a torradeira. Lá na televisão aparece bem bonitinho quando eu recebo uma coisinha desse tamanho. E aí, e aí eu tenho o direito de me arrepender e Marisa, você fala, entra no site da fábrica, quero exercer o meu direito de arrependimento, segundo o artigo 49 do Código de Defesa do Consumidor. Orientem-me a devolver o produto. Eles vão te mandar um código, você vai no correio, é totalmente gratuito. E tudo que você pagou, segundo o parágrafo único do artigo 49 do CDC, tem que lhe ser devolvido. Tudo! Viu que beleza? É isso aí. Muito obrigado pela pergunta, Marisa. A próxima pergunta é de um anônimo. Estou tendo problemas com o meu plano de saúde, quando necessitado de atendimento, quando necessito de atendimento hospitalar. O que posso fazer, professor? Diz o anônimo. A primeira coisa, telespectador anônimo, que nós devemos fazer, é ler o contrato que nós firmamos agora. A maioria das pessoas não tem conhecimento jurídico para interpretar determinadas cláusulas, que às vezes nem o advogado consegue interpretar. Então, eu, no seu lugar, iria, não sei se tem água ali ainda, mas eu acho que não, no edifício GBUX, na Praça Alfândega, eu acho que não tem mais. Vá lá no nono andar, edifício GBUX, no nono andar, tem lá, no nono e no décimo, uma sucursal aqui, em Porto Alegre, da Agência Nacional de Saúde Suplementar, a chamada NS. Tem uma meninada espetacular lá, leve o seu contrato de plano de saúde e eles vão dizer, o seu contrato de plano de saúde prevê a internação hospitalar. não estão lhe permitindo, o senhor assine aqui, você vai fazer uma chamada NIT, que é uma reclamação, que eles botam esse nome, não sei porquê, e eles vão acionar o plano de saúde e o plano de saúde vai ter que dar a resposta a eles e eles vão responder para você. Você pode procurar o PROCON também, só que o PROCON vai requisitar a informação do plano de saúde e a Agência Nacional obriga o plano de saúde a cumprir, sob pena de, cada reclamação lá é 100 mil reais de multa que o plano de saúde recebe se não resolver. Então eu, se fosse você, iria na Agência Nacional de Saúde Suplementar, que volta a frisar, tem uma meninada incrível lá, todos eles, especialista em direito e muitos deles foram meus alunos para a minha satisfação. Professor, nós vamos fazer um breve intervalo e o nosso intervalo aqui é bem rapidinho, é só o tempo do senhor tomar uma água aqui e seguir no programa. Lembrando a vocês que daqui a pouco a gente volta. Estamos de volta, o programa é o Consumidor em Pauta e hoje estou tratando de direito do consumidor. Estou conversando aqui com muito prazer, prazer que se renova a cada ano, há mais de 20 anos. Isso é brincadeira? Não, não é brincadeira, é verdade. Professor Bonato está aqui comigo há mais de 20 anos. Que bom, né, professor, que nós estamos juntos, né? Que bom, Machado Filho com Saúde, graças a Deus, né? Então estamos aí prestando esse serviço de utilidade pública. E eu espero que a TVE ainda fique com esse programa no ar 50. E nós vamos estar aqui. É bem, eu vou vir de bengalinha aqui. Eu já disse para os meus alunos que eu vou até o 100 e tu vai comigo. Ah, eu vou junto. Eu te levo junto, até o 100, nem que nós tenhamos que vir de bengalinha aqui. Eu vou junto, sim, com certeza absoluta. A próxima pergunta, professor, eu vou... Ah, não, antes eu quero dar os telefones aqui da casa para que vocês saibam para onde perguntar. Vocês podem mandar para o nosso WhatsApp ou então para o nosso e-mail, como vocês quiserem. Estão aí na tela, vocês aproveitam, como quiserem as perguntas, que vocês façam, porque aqui não fica nenhuma pergunta sem resposta. Tá bom? Então tá bem. A pergunta agora é do Nelson. Comprei um produto que em uma semana de uso deu problema. Voltei na loja onde comprei, falei da situação e me disseram que eu teria de providenciar o conserto. Tá certo, professor? O Nelson é que tem que providenciar o conserto? Não dá certo coisa nenhuma. Por isso que eu digo nesse programa toda hora, quem tem que ter o Código de Defesa do Consumidor obrigatoriamente para ler lá é o gerente da loja, e não o consumidor. O consumidor sabe de seus direitos. Por isso que ele pergunta. Porque ele sabe que tem aquele direito e não atendem. Olha aqui, meus amigos telespectadores, o comerciante é solidariamente responsável com o fabricante do produto. Sabe o que significa solidariamente? igual responsável. Então, se o consumidor compra um produto que não funciona, ele vai no comerciante, o mínimo que o comerciante deve fazer é, olha, o senhor pode levar na nossa assistência técnica, assistente da fábrica, mas é dele também, porque ele é solidário com a fábrica. Ele é o que os juristas chamam de mão longa, longa, longa manos em latim do fabricante. Encaminha para a assistência técnica. Não, 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 não temos responsável. O senhor é que tem que ler. O cara não sabe nem onde é a assistência técnica. Aí vai na assistência técnica, assistência técnica que o senhor quer trocar, tem que falar com a fábrica. Quer dizer, assistência técnica também é longa manos da fábrica. Quer dizer, depois entra em juízo, né, o senhor entra em juízo, o senhor podia ter conversa. A gente está, ele está sendo jogado de um lado para o outro. A assistência técnica é responsável, porque usa o logotipo da fábrica, a fábrica é responsável, principal, e o comerciante é responsável, solidário. Agora vem, Nelson, uma coisa que eu já falei nesse programa também. Eu sou totalmente contra, mas fui voto vencido no prazo de 30 dias que eu tenho que esperar de regra quando um produto que eu compro estraga. Olha que eu briguei para esse prazo ser de 10 dias, que já é grande. Pois é, Nelson, se o produto não for essencial para você, você tem que esperar 30 dias. mas eu, no seu lugar, pegaria o manual do produto, verificaria ali o CAC, Centro de Atendimento ao Consumidor da Fábrica, e se esta fábrica gosta de consumidores, quer cativar os seus consumidores, ela vai trocar o seu produto. Ligue para eles. Tenho plena convicção. Se for uma fábrica que goste de consumidor, porque tem algumas aí que dizem que esse cara comprou o nosso produto. Fazem cara feia, né? Cara feia. Tem comerciante aí que eu fico horrorizado. Eu entro na loja, parece que é um bandido. Se tu for de abrigo e boné, os vigilantes já começam a te cercar. Ah, claro, já. Mas não é assim, Machado. Machado, há mais de 20 anos, eu acho que tu, te lembra, eu falei aqui, neste programa. Pessoal de Gramado, Canela, está expulsando os turistas com os preços exorbitantes. Eu fui esse fim de semana a Canela. Porque tu sabe que eu gosto muito de Canela, tem uma casinha lá. Sim. Machado, a cidade está vazia. Está vazia? Mas, claro, com a calamidade e os turistas escalpelados. Claro. Porque tu vai lá, qualquer coisinha, uma jantinha, num casal, tu gasta 500 reais. É verdade. Ah, Machado. Mas não é assim. Não é assim. Está entendendo? Me perdoem, viu? Porque agora o movimento lá da ACI, lá de Gramado e Canela, é para resolver isso. Parabéns, Associação de Comércio e Indústria de Gramado e Canela. É assim que a gente age. Realmente, tem alguns que estão exorbitando e estão afastando turistas. E aqueles que cobram o preço acessível, eu conheço diversos, estão sendo prejudicados. Parabéns pelo trabalho de vocês. A próxima pergunta é de um anônimo. Fiz financiamento de um carro em 48 vezes. Como consegui um dinheirinho extra, antecipei várias prestações. Acontece que não houve abatimento dos juros, conforme o vendedor havia me dito que aconteceria. E daí, professor? Isso caso acontece muito ou não? Se tu me permitiu, vou ler a norma do código. Por isso que eu digo para vocês, leiam o código. É uma leitura muito acessível. Artigo 51, 52, parágrafo 1º. Parágrafo 2º. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada de qualquer débito, total ou parcialmente. Agora, preste atenção, telespectador. Mediante redução dos juros. Redução dos juros é o que está escrito aí. É para diminuir. Claro. Não para aumentar ou ficar igual. Não, o juros fica igual. Mas onde que reduziu-se ficar igual? Então, Machado, é isso que eu digo, que esse código, quem tinha que ter, são os gerentes dos estabelecimentos. Agora, ele me pergunta se ele vai pedir para o comerciante que lhe vendeu o automóvel ou para a financeira. É para a financeira, né? Você tirou o empréstimo, a empresa recebeu o dinheiro e você está pagando a financeira. Você antecipou a financeira que lhe cobrou o juros, o juros não vai para o dono lá do automóvel, o comerciante do automóvel. Vai para a financeira. Então, eles é que têm. Se não fizerem isso, poder judiciário neles. Professor, isso aí acontece seguidamente. Mas é o rolador. Seguidamente. Seguidamente. A Larissa, minha filha, agora está trabalhando nas câmaras recursais. Sabe que ela é funcionária concursada de judiciário. E ela, às vezes, traz as coisas para o pai. Olha aqui e tal. E aí eu começo a ver o que vai parar nas câmaras. A câmara recursal é do tribunal. Antigo tribunal de pequenas causas, o juizado de pequenas causas, agora é juizado especial cível. Cível. Isso aí é comum. Comum, não é? E o código tem 30 anos. Os caras não aprenderam aí. Que barbaridade. Aí não dá. Não aprenderam, não. Eles leram ali e faz por cima. É claro. Porque o nosso consumidor raramente reclama. São 15, 20% que reclamam. Que coisa séria. A dona Vanessa, ela quer saber o seguinte. Sou sócia de um clube e por motivo de mudança para outra cidade, pedi que fosse suspenso o pagamento da mensalidade. Não me desfiz do título. O pessoal me informou que, ok, que não haveria mudança e cobrança das mensalidades. Aí começaram a cobrar dela, professor. E daí? O que houve? Teleespectador, olha que pergunta sensacional. O que a Vanessa diz no início? Sou sócia de um clube. Vou traduzir para vocês o que significa isso. Ela é dona do clube. Ela pode ser presidente do clube. Ela pode ser do conselho deliberativo do clube. Ela que faz as normas de regência do clube junto com os outros sócios. Sabe quais são as normas de regência? É o Código de Defesa do Consumidor? Não, o Código de Defesa do Consumidor não incide numa relação social. Porque ela é dona, ela vai entrar com uma ação contra ela mesmo. Ela é usuária e dona do clube. Então, Vanessa, você tem que olhar o estatuto do clube que alguém que representa você no Conselho Deliberativo fez estatuto do clube. Eu não sei nem qual é o clube que você... Então, se estiver no estatuto que você fez junto com os outros sócios, você vai ter que pagar. Por quê? Porque a lei entre as partes, o que não é proibido, é permitido. E o clube o que vai fazer? Ela é sócia, ela é dona do clube. Não tem que se aplicar ao Código de Defesa do Consumidor. E está, minha amiga... Professor, eu vou lhe perguntar aqui bem rapidinho aqui para o senhor responder com a maior rapidez que o senhor possa. Vitor, a pergunta do Vitor. Tenho dúvidas em relação aos lacres dos produtos. A partir do momento que acontece o rompimento desse lacre, o produto perde a garantia? Pergunta o Vitor. Se for, Vitor, sem justa causa, lá o agente econômico vai provar a culpa exclusiva do consumidor. Segundo o parágrafo terceiro do artigo 12, o parágrafo terceiro do artigo 14, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro faz com que isente a responsabilidade do fabricante ou do comerciante. Agora, se é a autorizada que abriu, quebrou o lacre, foi a fábrica e o comerciante que abriram o lacre. Porque volta a frisar, a autorizada é autorizada. Até roubeu o lacre. Está certo. Até roubeu o lacre. Professor Bonato, tive um prazer muito grande em conversar com o senhor aqui sobre direito do consumidor. Respondeu a todas as perguntas. O professor sabe tudo sobre direito do consumidor. Então, a gente pergunta porque tem que perguntar. As perguntas chegam aqui. Queremos agradecer a todos e lembrando que amanhã eu estarei de volta aqui para mais um Consumidor em Pauta. Muito obrigado, muito boa noite e até lá. Legenda Adriana Zanotto